Não, não há por que mentir ou esconder A dor que foi maior do que é capaz meu coração Não, nem há por que seguir cantando só para explicar Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar Ah, eu vou voltar pra mim Seguir sozinho assim Até me consumir, oh consumir toda essa dor Até sentir de novo o coração capaz de amor Ah, eu vou voltar pra mim Música Olha que a vida é tão linda e se perde em tristezas assim Desce teu mancho cantando essa tua esperança sem fim Deixa que a tua certeza se passa por pouco a canção Pra que teu povo cantando teu canto não seja em vão Eu vou levando a minha vida em fim Cantando, que canto sim E não cantava se não fosse assim Levando pra quem me ouviu Certezas e esperanças pra trocar Por dores e tristezas que pensei Um dia ainda vão fim dar Bom dia que vem vindo e que eu vivo a cantar Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar 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 Obrigado.